Filho, você tá vendo aquele carro rosa ali na frente do nada e tem um monte de tubarão do lado? O pior, papai, é o que tem dentro dele! Eu tô vendo uma coisa diferente daqui, acho que a gente tem que chegar perto! Deixa eu ver o que tem... Papai, eu não tô vendo nada dentro do carro não, vai devagarinho, vai devagarinho! Olha o tubarão, eles não podem viajar, tchê! Tubarão, te amo! Gente, comenta aí embaixo, tubarão, te amo e deixa o seu joinha no vídeo, por favor! Sim, papai, ele é dentro, parece uma cobra! Oxi! Ah, não é não! Não, minha sogra deve estar na casa dela agora, filho, mas esse carro... Esse carro é um pouco suspeito! Quem será que teria um carro rosa, hein? Não sei, deixa eu ligar a música dele aqui, deixa eu ver o que tem aqui, vamos ver que tem algum mistério! Ah! Que isso, filho? Tem que ser o seu carro da Barbie Girl! Yeah! Tem que ser o meu carro! Tem que ser o meu carro! Tem que ser o meu carro! Tem que ser o meu dente! Vou fazer um zerinho enquanto a música tá rolando, filho! Fica no meio, fica no meio, fica no meio! Fica no meio, fica no meio! Ah! Calma aí! O que é isso? O que é isso? Peperibar! Alô! Peperibar! O que vocês estavam fazendo com o meu carro? Oh, gatinha! Eu não... Eu acho que eu tô apaixonada! Exato, filho! Caraca aí! A gente tava só ouvindo o som, gatinha! Nesse teu carro é hipo! Você é idiota! Você tá dizendo que eu tô na sua frente! Ai, papai! Nossa, papai! Que agressiva! Isso é feminismo! Que eu não tô... Não tô... Isso! Não pode bater em homem! Mulheres não podem bater em homem! Pode! Tá bom, eu sei que não foi um bom começo... Claro! Não foi um novo começo... Você perdeu meu pai! Não, não, não! Barbie, Barbie, Barbie! Você vai acabar explodindo o seu Barbie móvel! Ah, não! Não pode explodir o meu carro! Olha só, Barbie! Eu fiquei sabendo que você lançou filme novo agora e tá muito legal! Sim! Você assistiu o meu filminho? Não, porque não lançou ainda! Mas o que é o meu filminho? Opa! Só se for com você e comendo uma pipoquinha e dando vários beijinhos! Olha, Barbie! Você pode pedir pra galerinha fazer uma coisa? Não! Não posso! Pessoal, pessoal! Vocês ouviram esse grito? Não! Não ouviram? Ah! Agora eu não vi! Meu Deus! Tem alguém em apuros na cidade, pessoal! Barbie, tem alguém em apuros bem aqui! Vem ver! O que é isso? O que é aquilo ali? Vai, papai terra! É muito tubarão! É muito tubarão! Eu nunca vi um tubarão de pertinho! Escolha, papai! Que ruim, papai! Eu acho que essa é a nossa melhor oportunidade pra dar um turn down for watch e empurrar a fusão padrão lá no mar com o tubarão! Olha a fusão padrão! Vai, papai, baby! Ah! Que lindo! Barbie, você me bateu! E agora? O quê? A hora da vingança! Não! Isso! Capacharo! Peraí, peraí, peraí! Esses tubarões são tubarões feitos por inteligência artificial Porque eles estão vivos ainda Deixa eu ver Eu sou a minha aranha E uma inteligência artificial vai me deter Toma, tubarão Toma, vamos pra praia, como aqui? Vamos pra praia, Barbie Vamos, eu quero conhecer a cidade Yeah Eu não quero que essa criança me carregue Eu quero que o Homem-Aranha me carregue Sai de perto, papai É seu, é seu, é seu Eu preciso te carregar Ah, eu vou te carregar então, vai Só de carro Olha só, Barbie Agora você vai conhecer uma das zonas mais sofisticadas Ai, filho Papai, eu tô falando pra lá, gente Uma das zonas mais sofisticadas da cidade É a favela Nossa, é meio obústico, né? Exato É uma arquitetura bem não planejada Uau, eu não tinha visto nada assim na minha vida Sobe pela escada mesmo, filho Vai lá Aqui é tudo assim, Barbie Que se dane Mas o meu carro, cuidado Cuidado com o bairro móvel Tá bom aqui já Anda, mulher Saia das minhas costas Pronto Olha essa cara aqui, amiga Qual cara? Eu nunca tinha visto isso na minha vida Três andais Exato O apelido dessa casa aqui na comunidade é Chernobyl Agora, olha só, Barbie Aqui é a feira Todo domingo e toda terça-feira aqui na favela rola a feira, tá ligado? Tá ligado? E aí a galera Por que tá ligado? É tipo assim, pegou a visão Entendeu? Pegou a visão Entendeu? Essas coisas É isso Então, daí aqui, ó Fica o tio Zé E ele fica gritando Tipo assim, as promoções Olha a banana Exato, Barbie Exato, Barbie Isso, Barbie Isso Estou gostando É isso Tá gostando, Barbie? Então, ó Aí aqui, ó Tem um campinho para as crianças Jogar bola Exato Para as crianças jogar bola aí Fazer um Soltar pipa Empinar balão, ué Gravar um desafio do travessão Aqui pro TikTok Agora, vai embora Inclusive, foi aqui que Cantei o barraco pra elas Foi aqui que surgiu o ídolo O ídolo? Qual? Como é que é o nome daquele? Sim Ah, eu sei Não Luva de pedreiro Luva de pedreiro Ele apareceu aqui a primeira vez, ó Aqui é a casa dele E papai? Vou mostrar meu barraco pra novinho, então Vem aqui, pai Sua casa? Não, barraco Barraco? Aqui, é esse aqui, ó Eu tenho uma barraca Quando eu vou acampar Ah, sim Aqui, vamos acampar A gente tá escrito beta Foi meus amigos Querendo me zoar Falando que eu era beta Mas eu sou alfa, hein Ó E é isso aqui Durma aqui nessa grama Papai, acho que a polícia Tá subindo, amor Ai Acho que a minha ficha Tá caindo Você é um pobre Caralho, a polícia A polícia tá subindo Não, 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 não Sujou o tijolo Sujou o tijolo Não, não Vocês são bandido Ai, eu vou fugir de vocês Somos, não Somos, não Somos, não Você é bandido Falta aqui Não, não Tá batido Agora Tá batido Agora Tô batido Sai do carro agora Não, não, não Vocês vão roubar Você gostou É nerf, é nerf Vai, vai Entra aí, entra aí Entra aí Homem aré é bonzinho Homem aré é bonzinho Se é só um jogo É tudo brincadeira Nada é verdade Ele contrai, ele contrai, ele contrai! Lula! Lula! Lula, por favor! Me salve, hein? Me salve! Ai, droga! Ai, ai, ai! Uhul! Vamos para a praia! Vamos fugir, vamos fugir aqui! Isso, mete a fuga! Aí, Barbie, tu tá curtindo? Eu vou te levar para um lugar que você vai gostar, Barbie! Sua vilão! Eu vou acabar com você, Homem-Aranha! Não, Barbie, você tá no meu colo! Não tem muita escolha, não! Exato, Barbie, você tá encrencada! Vocês não me conhecem, vocês vão descobrir quem eu sou, na verdade! Meu Deus, o carro tá se teletransportando! Ah, filho, eu não tenho a goia! Filho, pra não falar já, tu pula, filho! Lula, que é Barbie, pula! Pra não falar já, 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 já! Filho, nós conseguimos! Nós jogamos a Barbie no oceano de tubarões! Cara, ela vai ser devorada para sempre! Mais uma vitória da família? Mais uma vitória! Agora, Barbie, tu morra, papai! Mas, ô filho, sabe o que eu tava pensando bem aqui na minha cachola? O quê, papai? Por que a gente fez isso com a Barbie? Ela era tão gente boa! Pegou a gente, vem, tenta, papai! Eu acho que uma nova era começa no canal Brick Games, U&I Games e G-Gamer! Nós vamos trazer a Barbie para ser uma nova personagem da nossa família, Spider! E a gente vai se divertir com várias aventuras incríveis! Barbie, venha com a F2! É! É! Eu essa menina! Eu perdoa vocês! É isso! Eu quero que você tá falando! Como eu perdi isso? É isso, papai! É isso, homem! É! É! Eu sou o Alfa! Tchau, pessoal! É! Tá! E aí E aí